Você fez a base com essa galera, depois vocês foram pra Copinha, você foi campeão da Copinha. Quem que tava nesse time da Copinha, dessa galera? Tava o Léo, Paquetá, Cafu, tava o Trindade, o Ronaldo, Viseu, Thiago Enes, que tá no remo agora também, jogava o Denner. O Vini veio depois, né? O Vini nem terminou a Copinha, na real, né? Mas o Vini, eu só trabalhei, só joguei com o Vini no profissional. Ah, tá. E, cara, como é que foi essa Copinha? Foi muito doida, né? Foi coisa de doida essa Copinha, tá doida. A gente saiu daqui meio desacreditado, daqui a pouco foi ganhando força, ganhando força, e quando foi ver... Sim, teve um jogo, pra mim, foi crucial, que foi... A gente pegou o São Paulo, na Arena Barueri, e o time de São Paulo era muito forte, tinha o David Neres, tinha o Luiz Araújo, tinha o Lucas Fernandes, era um time... O Lucas Perra, que tá no profissional agora, era um time muito forte, e ganhamos deles 2x0, dois gols do Vizinho. Então, ali, quando a gente passou do São Paulo Flair, pra segurar a gente agora, vai ser difícil. E cria uma confiança muito grande. Pô, e vai subindo, né? A confiança vai subindo, né? E você vai ganhando força mental, digamos assim, né? Exatamente. Tu vai começando a acreditar que vai. Que é possível, né? E o sentimento, assim, eu até brinco, às vezes, eu acho engraçado que, em Portugal agora aconteceu um pouco isso também, que chega momentos, às vezes, em algumas competições, que tu começa a ter aquele sentimento de que vai ser campeão, sabe? E na Copinha foi exatamente assim. Pô, bom demais, né? Pô, tá doido. Aí chegou na final... Quando você tem aquele sentimento, que não vai dar, que é bravo. Aí chegou na final, foi pros pênaltis, eu fiz cagado, mas depois me redimiu. Conta aí, como foi? Não, cara, foi engraçado, porque, assim, na véspera, a gente treinou pênaltis, óbvio que era possível. E tomamos 2x0 também naquele dia com, sei lá, 20 minutos, né? Fui beber uma água, assim, no gol, depois eu falei, caraca, não é possível que a gente vai chegar aqui pra tomar uma goleada. Mas, fomos pro intervalo, o Zé Ricardo, na época, era o treinador, ele falou, cara, vamos falar o quê? A gente tá bem no jogo e tal, vamos acreditar. E com 8 minutos fizemos 3 gols, e um que não tava impedido, o juiz deu impedimento, patamos o jogo. E quando acabou o jogo, eu fui falar com o treinador de goleiro no túnel, porque não tavam deixando ele subir. E eu falei assim, falei com ele e tal. E quando eu voltei, eu fui no Zé, eu falei, Zé, qual é a sequência? Quem são os 5? Ele falou, pô, você fecha. Falei, tá bem. Eu já tinha batido contra o Bahia antes, também na disputa, tinha feito. E treinei um dia antes, bati 10, fiz os 10. Só que do outro lado. Aí, no jogo, eu fui bater, e eu falei assim, eu tenho que pegar um quarto, pra chegar no meu, tendo a possibilidade de errar. Porque se eu vou, dependendo é pior. Falei, não, vou, vou ter que pegar antes do meu, pra chegar, se eu fizer, acaba. Porque se eu perder, ainda estamos vivos. Peguei, aí eu falei, vamos ganhar, fui confiante. Mas quanto ajeita a bola ali, atrás eu só vi o mar preto, assim, da Gaviões. O gol, que tem 7 metros e meio, parecia um de futsal. E aí, eu ia bater do meu lado esquerdo, do lado direito do goleiro. Só que ele deu uma balançada pra lá, eu fui mudar em cima da hora. Aí eu fui, bati com o cu do pé na bola, lá eu joguei na mão do goleiro. Ainda bem que depois eu peguei. Do Claudinho, inclusive, sabe? Ele provocou, teve provocação pra caramba, né? Ele veio falar, gracinha, é meu amigo, inclusive, falei com ele esse giz. Mas veio falar que goleiro não bate pênalti. E aí? Aí depois que eu peguei lá, eu falei, ah, baboseira pra ir lá também. Falei, pô, não pega, mas vamos ganhar aqui dentro, pô. Mandei ele pra um monte de lugar. E ganhamos, né? E ganhamos o jogo, o melhor de tudo. É isso aí, lotado de gente. Acho que tinha 35 mil no estádio, acredito. É porque era feriado, né? Então eles fazem a final na final. Não, é melhor que imaginar, Flamengo e Corinthians. Primeira final que, acho que já existiu de Flamengo e Corinthians. Aniversário da cidade de São Paulo. Estádio lotado. Não tem cenário melhor pra ser campeão. A casa deles, né? Porque era a casa do Corinthians, né? O Pacaembu. O cenário é melhor. Ainda mais porque a Copa São Paulo é difícil, cara. Sabe que eles fazem praticamente tudo pra chegarem dois paulistas na final, né? Sim, sim. Então, ver um carioca ganhar ali dentro, eles ficam azedos.